A Galinha dos Ovos de Ouro Havia um homem muito pobre que alimentava a ideia de ser rico. Ele não compreendia como seus vizinhos podiam ser felizes apenas com as poucas frutas e verduras que a plantação deles fornecia. O homem reclamava de tudo, especialmente da galinha que possuía e que lhe dava um ovo por dia para alimentá-lo. Porém, um dia aconteceu algo fabuloso. A sua galinha tornou-se muito especial. Como de costume, o homem foi ao galinheiro pegar o seu único alimento. Mal acreditou quando percebeu que o ovo era de ouro. Correu à cidade e trocou por comida e mercadorias para a sua casa. Mas eis que na manhã seguinte a sua galinha extraordinária pôs outro ovo de ouro. O homem, que já não podia reclamar da vida, passou a acreditar que tinha tirado sorte grande. Com os ovos vendidos no mercado, ele poderia comprar tudo o que ele quisesse e ainda sobraria dinheiro para o resto da vida. Todos os dias o homem passou a dormir no galinheiro e, sem falta, a galinha sempre lhe oferecia o metal precioso. Tendo tudo o que precisava, o proprietário entretinha-se guardando os ovos que acumulavam. Não se contendo com a sorte, passou a não dormir à noite, atormentado por uma ideia que não lhe saía da cabeça. Pensava que se a galinha punha um ovo de ouro todo dia, dentro dela deveria existir um imenso tesouro. Uma noite, querendo possuir também o tesouro que imaginava existir, dentro da galinha pegou uma faca e foi ao galinheiro. Abriu a galinha como que para preparar uma canja. Entretanto, por mais que procurasse, não encontrou nenhum tesouro dentro dela. E até hoje as pessoas falam que não é bom ter ambição, porque isso pode levar à destruição completa do bem mais precioso, a bondade.